Eu disse te amar, é porque eu te amo Nossa, eu vou começar de novo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de dar meu coração E contar que eu estou em suas mãos Mas eu posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e defendo de você Mas depois eu nego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de tentar entender Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas Todo mundo E nessa loucura de dizer que eu não te quero Vou negando as aparências Enfantando as evidências Mais ou menos mentindo Se eu não posso encerrar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Para você fazer o que quiser Para você fazer o que quiser de mim Só quero que você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você queixa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver em mim Vai Joana Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas eu te digo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de tentar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver pedido Se eu não posso encerrar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu quero a minha vida Pra fazer o que quiser de mim Só quero que você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver em mim É verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver em mim Pra mim E aí 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 O que é isso?